e fala galera do youtube e aí rapaziada tudo bem beleza aí eu vou mostrar aqui ó pescaria de arrasto aqui na beira da praia na praia de pitimbu na paraíba os colegas aí os coleguinha aí puxando aí os arrasto aí o colega marcelo tá por ali olha marcelo e aí puxa na redinha passa embora olha aí rapaziada aí já tá livrado para divulgar aí a pescariazinha da gente aí a guerra dos pescadores a puxada aí a muita força aí é importante é marcelo isso é para a galera do youtube marcelo é para o youtube ver aí a pescariazinha da gente aí youtube um beijo perda aí agora uma inscrição e um like aí marcelo para o pessoal já tem peixe pulando ali tem peixe pulando bora ver aí se vem aqueles peixinho aí graudinho aí é isso aí é isso aí pessoal tá chegando aí já aí ó aí vem uns camarãozinho aí aí vem uns peixinho pegar aí agora vamos pegar vamos fechar a rede aí pegar uns peixe aí não sair né não perder a pescaria olhando para o pai é isso aí pessoal vamos lá deixar um like aí quem não foi inscrito se inscreve aí no canal aí olha olha Fechinho tem, fechinho tem Uma espadinha Camarão não veio não, está fraquinho Ainda vem lá no teu pé aí Marcelo Escavou oquinho aí Marcelo Pega Marcelo Rapaz Já viu o camarão dar no ombro viu Aí quer peixe aí Quer comer peixe Venha para a praia de Pitimor É minha zebra O jeito da puxadeira está aqui Doutor Marcelo Fala comigo ali É Marcelo Peça um like aí para o pessoal do YouTube Um like aí minha gente Isso aí Marcelo Tininho ali Tininho é o cara Tininho é o cara Olha os camarãozinhos aí Doce perigo Mas tem Nunca aqui Na hora aí de recolher os peixes Os peixinhos que a galera pegou aí Olha os peixes Olha os camarãozinhos aqui Olha os camarãozinhos aqui Essa hora pegou aqui Os camarãozinhos aqui Os camarãozinhos que a pessoal já pegou aqui Camarãozinhos aqui Aqui galera É o camarão branco Marcelo tá aí Marcelo Pegando já bateu no baixo Tá no quinhãozinho Marcelo Tá no quinhãozinho É isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje aí, mostrando aqui a pescaria aqui na vida da praia, aqui em Pitimu, vou seguindo por inscrito aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos ajudar aí, pra dar uma crescidinha aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo.